Tudo bem, minha Deus? Olha aí, olha, todo mundo me pergunta, a professora, como que eu faço para usar os pezinhos? É uma pergunta básica, mas eu vou tirar essas dúvidas de você, tá bom, minha Deus? Olha aqui, olha, os pezinhos são muito fáceis para você usar, tenha dois, né? Pelo menos uns dois. Esse rosinha aqui é o 20 gramas e esse aqui, ele tem 45 gramas. Você usa um, depois você usa outro, quantas vezes por semana você vai usar? Uma ou duas vezes por semana, uns 10 a 15 minutinhos. Para quem que ele serve? E como é que a gente vai usar? Seguinte, minha linda, você vai pegar, coloca um incitantezinho, um lubrificantezinho, coloca lá pela entrada vaginal, igualzinho você coloca o tampax, não precisa ter medo nenhum. Quando você já não estiver sentindo ele, igual no tampax, ele vai estar bem no localzinho certo. Aí você vai começar a tentar apertar o pezinho lá dentro. No começo você não vai sentir nada. Aí na semana seguinte você vai fazer a mesma coisa, aí você de novo não vai sentir nada. De repente lá pela segunda, terceira semana, dali um mês, você vai colocar o pezinho lá dentro, né? E quando você ver, nossa, consegui apertar o pezinho. Gente, se você conseguiu apertar o pezinho, olha o que você vai estar fazendo com o teu namorado, com o teu marido. Você vai estar conseguindo apertar ele inteirinho. Olha aqui, ó, de fio pra vinho. Você já pensou? Nossa, ele vai adorar, gente. Então treine, tá? Um pouquinho com o pezinho de 20 gramas, depois pegue esse mais pesadinho aqui que você tiver a mais avançada, tá? E outra coisa, leve depois se tiver com bastante prática, vou dar uma dica pra você. Leve pra academia, use o pezinho mais leve. Ninguém vai reparar que você tá usando. E aí você também vai estar fortalecendo o teu interior vaginal. Pode usar na aula de dança? Claro que você pode usar também. Outra coisa, minha, se vocês quiserem mais dicas, tá aqui, ó, gente. Esse aqui é um livro da nossa autoria, né? É bastante conhecido, Pompoarismo, Caminho do Prazer. E ele tá indo pra 43ª edição. Estamos com mais de 280 mil exemplares vendidos, gente. É um long seller. Então agradeço a todas as leitoras, a todos os leitores e as nossas alunas. Olha, gente, um beijo pra vocês. Até mais, lindas!